Música 23º Domingo do Tempo Comum Nós estamos no mês de setembro Lembrando então que este mês é dedicado A Palavra de Deus, a Bíblia Que a igreja neste momento nos fala exatamente Da animação bíblica de toda a pastoral Para significar que em todos os momentos de oração De encontro e mesmo também a leitura pessoal A leitura orante da Bíblia O quanto que nós precisamos valorizar realmente A Palavra de Deus na nossa vida A Palavra hoje vem nos falar Que nós devemos abrir bem os nossos ouvidos E também precisamos desprender a nossa língua Para podermos ouvir a mensagem E depois também proclamarmos esta mensagem A exemplo do que aconteceu no Evangelho Quando levam até Jesus Uma pessoa surda, muda E Jesus dá, devolve para aquela pessoa As condições normais Para que ela possa ouvir E também para que ela possa falar Para que ela possa proclamar As grandezas de Jesus E tudo aquilo que realmente ele proporcionou Aquela pessoa São gestos assim, simples Como o barro Ou a saliva que ele usa E acaba passando na língua daquela pessoa E aquela pessoa então Recupera as condições Para poder realmente Fazer valer todos os seus sentidos Assim também aparece na primeira proclamação Do profeta Isaías Que aquele povo ele ganha uma situação nova De poder ouvir, de poder falar E só assim falando Ouvindo A pessoa pode realmente fazer Com que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Chegue também às outras pessoas Quem sabe muitas vezes Nós temos sim Estamos impedidos De proclamar De levar o Evangelho Até dentro das nossas comunidades Às vezes não precisa ser um defeito físico Mas realmente aquilo que nós falamos Aquilo que nós promovemos Tudo aquilo que realmente Impede de aparecer O verdadeiro sentido Da palavra de Deus É na nossa vida Que é capaz de gerar Vida, alegria E libertação Que é capaz de gerar O que é capaz de gerar